Seja muito bem-vindo ao Festival de Orquídeas das Catleias Premium. Hoje eu vou mostrar pra vocês essas orquídeas, gente, que tá uma mais bonita que a outra. E o melhor de tudo, continua na promoção da Black Friday até o final do mês de novembro. Então você ainda pode garantir com desconto especial essas plantas maravilhosas que eu vou mostrar. Eu separei sete prêmios bem lindas, que as amostras já estão florindo por aqui, as matrizes. E eu vou mostrar o vegetal que vai pra vocês, que a cada toceira, que vocês vão se encantar. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. Então se você que já tá apaixonado por elas aí, já estiver gostando desse vídeo, deixa aquele super like e vem comigo. Começando então, gente, por essa maravilhosa, olha que planta linda que floriu por aqui. Essa matriz floriu esse final de semana, olha que linda que ela tá. E essa é uma das maravilhosas catleias, essa é a Bibi Ferreira, tá? Vegetal Premium, gente, as Premiums são importadas. Olha como elas são bonitas, qualidade bem alta. Querendo já florir, viu que as Premiums dão flor todos os anos, já são plantas que dão flor todos os anos. Disponível pra vocês, R$ 59,00. Mas comprando três ou mais, vocês ganham 10% de desconto, além de ganhar lindos brindos. Então essa é a primeira delas. Quem a gente vai ter por aqui, que eu sei que vocês são apaixonados, são as pintadinhas, né gente? Essa é uma das variações de walkstoy com Cruzeiro do Sul. E as pintadinhas, assim como as purpuratas lá, elas dão flor no final do ano. Então elas já começaram a encantar o nosso orquidário e vai encantar o seu cultivo também. Olha que linda, né? Um vegetal um pouco mais baixo. Bifolhada, bem bonita. Disponível pra vocês também, já é adulta, já dá flor todos os anos. Maravilhosa, R$ 59,00. Mas comprando três ou mais, 10% de desconto. Gente, essa aqui é linda. Sou apaixonada por essa orquide. Essa matriz aqui, ela até faz parte da minha coleção. Olha como ela tá maravilhosa. Ela é tenebrosa, gente. Muito bonita. Eu coloquei num cachepô. Vocês podem colocar de vocês também. E ela cresceu super. Deu esse cacho de flor maravilhoso. Lembrando aquela diquinha. Aproveitando aqui no vídeo. Colocou no cachepô. Molhar um pouquinho mais, tá bom? Olha que linda que tá o vegetal. Super bonito. Olha o brotinho aqui. Vindo pra logo, logo florir. Disponível também pra vocês. Nesta promoção, R$ 59,00. Escolhendo três ou mais, 10% de desconto. Maravilhosa. Essa aqui, sempre que eu mostro pra vocês, faz muito sucesso. Não é pra menos, né? Já que ela é a maravilhosa Tropical Sunset. Tem essas cores, tons de fogo. Muito bonitas. Olha o broto novo vindo aqui. Gente, olha que legal. Esse broto tá vindo. E aqui, pode perceber, tem uma coisinha aqui no meio. É uma espata. Então, o broto já tá querendo florir. Nem terminou de crescer, mas já tá querendo florir. Pra vocês verem como é alta qualidade as Catleas Premium. Aproveitar e deixar uma observação, pode ver que algumas delas tem umas pintinhas atrás, pretinhas. Isso aqui é normal delas, tá bom? Algumas tem mesmo, devido à genética. Não precisa se preocupar. É natural dessas plantinhas. Também nessa promoção especial, R$ 59,00. R$ 3,00 ou mais, ganha 10% de desconto. Maravilhosa. Lá ela é purpurata sanguínea, gente. Olha isso, que coisa linda. Parece uma pintura, não é mesmo? Olha aqui no meio esse labelo dela, gente. Todo riscadinho. É uma obra-prima mesmo de Deus. Muito bonita. E a gente vai ter pra vocês também, ó, já brotando, já vindo linda aqui pra vocês, nesta promoção especial também. Vamos ter vermelhas, é claro. Maravilhosa. Olha essa vermelha que linda. Olha o vegetal dela, que perfeita. Essa é uma das variações, né, da Edisto com Red Crab. Muito, muito, muito bonita. Vamos ter também nesta promoção especial pra vocês, tá bom? R$ 1,59, 3 ou mais, 10% de desconto. E pra quem gosta de amarelo, golden top florindo por aqui. Maravilhosa, gente. Olha, ela deu esse cacho, aí já tá terminando. E daí, pra alegrar, ela deu mais um cacho. Então, quando vocês cuidam bem das catleias de vocês, né, e eu sei que vocês cuidam, mas pra quem tem dificuldade em floração, o que que é legal você fazer? Sempre tá adubando com adubo floração. Por quê? Mesmo algumas delas dando flor uma ou duas vezes por ano, quando elas forem dar flor pra vocês, vai ter vários brotos, né, que a gente chama de frentes aqui no arquidário. Vem aqui que eu vou explicar melhor pra vocês, tá vendo? Cada broto novo, a gente chama de uma frente diferente. Quanto mais brotos novos a sua catleia soltar, mais frentes ela terá, e, consequentemente, mais flores. Então, se ela soltou dois brotos, ela vai ter duas frentes de floração. Três brotos, três frentes. Isso que é legal de vocês deixarem em tosseirar por isso. Porque daí, cada vez, o seu vaso vai ter mais e mais flores, como foi o caso dessa aqui, ó. Vocês podem perceber que ela já tinha florido anteriormente também, nas frentes antigas. Então, deixa ficar uma tosseira bem bonita, que você vai ter cada vez mais flores. E o Vegetal Maravilhoso também disponível pra vocês, muito, muito bonito, né, nessa promoção especial. Uma R$ 59,00, três ou mais, você ganha 10% de desconto. Além dos descontos, vocês ganham lindas mudas de brinde. Então, a cada R$ 100,00 em compras, ganha uma maravilhosa muda de brinde pra vocês colecionarem, amarrarem nas árvores, nos toquinhos, ou colocarem aí junto com as de vocês na coleção, que vai dar lindas flores também, ó. Já tá bem bonita essa muda, né, gente? E vai de presente pra vocês, queridos clientes. Se você se apaixonou e gostou de todas, o valor desse kit completo seria R$ 413,00. Um valor ótimo, né, e você ganha os brindes também. Mas, como estamos na promoção da Black Friday, você ganha 10% de desconto. E tudo isso sai por apenas R$ 371,70. Então, você leva 7 prêmios pra casa, mais os brindes especiais, nesse pacote maravilhoso. Se você quiser mais informações, ou se você quiser garantir, aí não precisa ser todas também, ou você pode escolher mais lá no site. Tem muitas opções. Você pode montar o seu próprio pacote, seu próprio kit também. Tem kits lá pré-montados também. Você escolhe da forma que você preferir. O importante é garantir essas orquídeas maravilhosas. A gente aceita pix, boleto, esses dois pagamentos são à vista. E no cartão de crédito, você pode parcelar essas lindas orquídeas. Aproveite as promoções de Black Friday das orquídeas, que estão lindas. Essas plantas maravilhosas que a gente envia para todo o Brasil, com muito amor e muito carinho pra cada um de vocês. Todos os vegetais têm garantia de entrega também para todo o Brasil. Então corre lá no site agora mesmo, www.campodasorquídeas.com.br Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, te esperando para fazer os lindos pedidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!